E aí, pessoal! Beleza? Niko Karlov quem está falando. No vídeo de hoje de The Division, vou mostrar pra vocês aqui uma gameplay da dificuldade heróica do subsolo. É uma operação de duas fases, tá? Notem, é a primeira vez da Nikita, por isso está sem diretriz alguma ali inserida, ok? Até porque pra farmar item, tá? Pra farmar equipamentos aqui com ou sem diretriz vai ser a mesma coisa. Agora, se você quiser ganhar mais XP e evoluir a sua base aqui do subsolo mais rápido, aí sim aconselho você estar inserindo diretrizes aí na dificuldade pra que você ganhe mais XP, ok? Eu estava sem Playstation 4, consegui outro Playstation 4, vou conseguir colocar conteúdos diários aí pra vocês, tá? GTA V, Call of Duty, vou tentar voltar a jogar Call of Duty e, claro, The Division. No Man's Sky, pessoal, está na lista também de desejos, tá? Assim que eu conseguir pegar No Man's Sky, vou estar fazendo aí gameplay pra vocês. Porque no Man's Sky você deve acompanhar muitas gameplays, se você curte a premissa do jogo, que é a exploração do universo. Você tem que acompanhar muitas gameplays pra saber o que cada youtuber tá descobrindo. Porque nem sempre, ou raramente, tá? Ou raramente você vai ver alguém descobrindo coisas idênticas, coisas iguais, tá? O bicho já tá pegando aqui, corre Nikita. Traz o dozeiro pra ele, vem, vem, né? Nikita, acabou a bala da 12. Vamos, Gui, protege a menina, Gui. Toma, tapa na cara, safado. Nunca mais aqui de mulher. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês curtam a gameplay, tá? Agora vai ter gameplay diárias no canal. É o compromisso, o Nico Carlovi com vocês. Vai ter corridas aí do GTA. Eu não conseguia jogar GTA no outro videogame, tá? Porque ficava travando muito o jogo. Ele já estava morrendo. O processador dele já estava morrendo. Existe conserto, mas o conserto e pegar um novo, acabei conseguindo um novo, ok? Beleza? Eu estava atrás, estava na espera que ele aguentasse até sair o Neo. Saiu 4K aí, o PlayStation 4K. Infelizmente, morreu antes. E pra não ficar sem conteúdo, acabei conseguindo outro PlayStation 4. Beleza? Vamos aí tentar conseguir um óculos. Quem sabe, né? Conseguimos aí um óculos pra estar fazendo gameplay pra vocês. Certeza que Coisas Revolucionárias faz muito bem aí pro conteúdo do canal. E claro, pra vocês curtirem cada vez mais o nosso canal aí. Esse afiliar. Esse aqui, Nico Carlovi Games. Beleza? Vamos aí continuar com a gameplay. A gameplay, pessoal, fica um pouquinho grande, tá? Eu dei uma editada bacana no vídeo. Porque tem muitas partes aí que não rola combate. Eu gosto principalmente da parte que não tem combate. Dá uma explorada à procura de áudio e à procura daquelas fotografias lá, tá? Eu gosto de fazer isso. Então, eu deixei uma gameplay um pouco enxuta. Mas mesmo enxugando ao máximo pra tirar proveito da gameplay, ela ainda ficou muito grande, tá? Tem um cachorro miserável latindo por aí. Não se preocupem. Deixem o Rage pra lá. Beleza, pessoal? Vamos lá seguir com a gameplay. Eu vou ficar caladinho aqui e vamos ripa na chulipa. O puço do Gui já foi melhor, tá? Quem tá acompanhando a gameplay aí é o nosso zagueirão campeão da Eurocopa. O melhor zagueiro da Eurocopa listado entre os 10 melhores do mundo, tá? É o nosso zagueirão Pepe, o nosso lead de esquadrão. A pior santa, não sei quem é, não sei de onde vem. Não vai passar no Globo Repórter, tá? É do Match Make. E é claro, nosso parceiro Gui Kelly, que não pode acabar de patar. Ó, tá? Olha só. É assim que funciona as gameplays com o Gui Kelly, tá? Por isso que eu tenho que enxugar. Então, estamos matando aqui essa onda de inimigos, tá? Ô, miserável. Me deu um tapa. E aí, acabou de matar essa onda de inimigos. Tem um trajeto, claro, até chegar à próxima onda de inimigos. Enquanto isso, o que o Gui faz? Vai fumar, cara. Pensa numa caipora esse Gui Kelly. Só fuma, velho. Deixa a menina me matar aqui ainda. Meu Deus do céu. Enfim, pessoal. Vamos aí. Segue a gameplay pra vocês até o final. Eu volto no final ou em algum momento importante da gameplay pra tá falando com vocês. Tá trocando uma ideia. Lembrando. Teremos essa semana, a partir dessa semana, gameplays diárias, tá? Vai ter corridas lá no GTA que eu não conseguia gravar. Agora eu consigo. Vai ter mico lá no Call of Duty Black Ops. Um vídeo de cada por dia. Nem que seja eu saindo pra ir lá na zona cega, matar um e sair correndo no Paniquita. Vai ter vídeo pra vocês aí se divertirem, ok? Claro. Tendo beat, tendo bug, tendo dicas importantes. Vocês também ficarão sabendo aqui em primeira mão. Ou, claro, segunda, terceira. Porque a internet é uma coisa louca, né? Beleza? Segue aí com a gameplay. Volto em algum momento importante da mesma. Beleza, pessoal? Segue aí. Partiu. Game. Play. Eita, que choque. Opa. Quando leva um choque desse aqui. Calma aí. Eu vou ficar por aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Vamos lá. Opa, tem baú. Vamos, Nikita. A Nikita é a... Puta que pariu. Olha a luva do brasão de fogo. E uma mochila do Blind. Se você não quiser falar Blind, fala Blind. É, Blind. Blind igual de champanhe, de vinho, sei lá. Olha lá os caras dançando com o Walker. Eita, Nikita. Eu vou trollar esses caras depois. Cara, olha só. Em um baú já consegui aqui farmar dois itens novos, tá? 268. Por isso que eu falo. Diretriz ou sem diretriz, o loot vai ser a mesma coisa. Vai ser igual. Beleza? Vamos lá. Ripa na chulipa, segue com a gameplay. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Olha isso é vingança Ele falou que se eu cair Ele não vai me levantar Isso não pode não, viu? Pare de maldade no coração Foi só um choquinho E aí 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 Tchau. 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 Bom, aqui eu estava morto, né? E aí ficaram vivos aí o Gui Kelly, o Pepe, o Ape, veio me salvar aqui e morreu também. Então ficaram vivos apenas o Gui Kelly e o Pinho. Então, quando eu morri, deu tempo de tomar banho, deu tempo de jantar, deu tempo de... Não, não fumo, tá? Mas daria tempo de ter fumado. Por quê? Né? Sobe o sol, desce a lua, sobe a lua, desce o sol. Conseguiram matar aí. E, inclusive, o boss já está morto, né? E você, sua safada que tinha me matado, vai morrer também. Muito bem. Primeira fase concluída, tá, pessoal? Olha só, tem mais verdinho aqui pra mim. Vamos ver o que que é. Uma máscara do Brazão de Fogo. Eu estou quase montando o meu set aqui do Brazão de Fogo. Vai ser bacana. É legal você fazer um teste aí. Sempre que eu tiver aí montadinho, tá? Quando eu tiver com o set montadinho de cada classe, eu vou fazer gameplay utilizando esses sets aí pra vocês verem se compensa ou não compensa. Ou se é melhor ficar no que estava antes, tá? Beleza? Vamos lá pra fase 2. Ok. Aqui atrás já vai começar a fase 2, tá, pessoal? Segue aí com a gameplay. Partiu. Gameplay. Fase 2. Vaya se me não feio me quando eu f*** up. It's real me quando eu f*** up. It's real me, babe. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just f***ed two b****es before I saw you. E aí 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 E aí